Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia, pra você que está acompanhando pela Rádio Cultura FM ou pela TVCHD ou através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela sintonia. A gente conversa agora com o Padre Silvio da paróquia, né, São Francisco de Assis, que fica ali na Vila Alegre e atende os demais bairros da região também. Nós vamos falar agora de um almoço, gente, de uma ação festiva que acontece no próximo domingo em prol, gente, da Igreja de São José. O Padre vai dar mais detalhes pra gente sobre esse evento. Padre, bom dia. Seja muito bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, Cristina. Bom dia a você que nos acompanha pela rádio. Esse evento nós temos já há um bom tempo que está sendo feito e nada melhor do que a gente ter ali as nossas famílias ao redor de um espaço maravilhoso. A Igreja de São José está localizada ali na Ranufo Marques Leal. E esse evento acontecerá agora no próximo dia 17, próximo domingo. A partir das 11 horas da manhã se estende ali até por volta das 14 horas. Um espaço assim super agradável, um espaço maravilhoso. E quem quiser comprar o convite, como que faz adquirir, qual que é o valor? Por incrível que pareça, eu estava até brincando com o senhor José Lourenço, Tabona, enfim, a equipe que está organizando, porque nós fizemos a divulgação e graças a Deus tivemos uma boa aceitação. Nós estamos nas últimas mesas a serem vendidas. Eu confesso que nem sei se ainda tem as mesas para serem adquiridas, mas você pode ligar no 3522-1818 e conversar com a nossa secretária administrativa, a Lucineia, e ela vai dar mais detalhe. A mesa custa no valor de R$ 200,00 para quatro pessoas. Significa R$ 50,00 por pessoa. É um almoço churrasco? Um almoço churrasco maravilhoso, pensado nos detalhes, no capricho, e as pessoas com certeza sim farão uma experiência maravilhosa ali no espaço onde está localizada a igreja de São José. E o valor que vocês pretendem arrecadar vai ser revertido no quê? Justamente ali na própria igreja mesmo. Eu estava até comentando aqui um pouquinho. Precisa trocar os pisos, nós precisamos pintar também aquele espaço, precisamos investir ali para que seja acolhido. Quem participa da igreja de São José ali sabe que há muitas pessoas que ficam para o lado de fora. A igreja acaba sendo pequena, viu? E nós precisamos realmente assim dar um conforto a todos aqueles que participam. Há quanto tempo já existe a igreja de São José? É uma boa pergunta, porque nós já estamos dez anos, que é os salesianos que estão praticamente mais à frente da paróquia, né? Mas a igreja já existe, eu acredito, há mais de 50 anos, tá? Se a gente pensa os primeiros salesianos que vieram ali, a Vila Alegre, Jardim Alvorada, né? Era praticamente assim o final da cidade e Padre Ariento, por exemplo, foi um dos que fez a igreja, né? Então, ele já faleceu há mais de 20 anos, tá? Então, eu acredito que tem aí os seus 50 anos já de existência, né? E como que... Agora ela tem a visibilidade com aqueles que estão à frente, né? Da igreja, né? E vai dando justamente essa dinâmica pra que possa ser divulgada com as festividades, enfim. Cada padre, cada paroco deixa ali o seu legado. Isso é muito bonito. E como que tem sido a participação da comunidade nas missas ali? Como eu mencionei, nós temos a celebração às 7h30, todos os domingos. Eu, Padre José, Padre Wilson, que atendemos. E ela é bastante procurada. Eu até brincava esses tempinhos atrás, né? O porquê dessa procura. Muitos aqui gostam de participar da missa cedinho. E depois, é claro, com seus afazeres, familiares, amigos, enfim. Então, procura a celebração logo pela manhã. E é bem participada. Muito bom, né? Há muita participação. E um detalhe, né? Eu sempre digo também que quando você é bem recebido, você volta àquele ambiente justamente pra ter ali aquela sensação de que você foi bem recebido, bem acolhido, bem amado. Então, aquele espaço, ele fala muito. E São José é um dos santos, assim, cuja devoção realmente nos traz um carinho, um legado muito gostoso, né? Muito bonito. Muito bom. E a paróquia de São Francisco, como que está o funcionamento? Também estava em reforma? Vocês já concluíram? Sim. Eu digo, cada lugar, ele precisa ser olhado, amado, querido e cuidado com muito zelo. A matriz paroquial de São Francisco de Assis, localizada ali na Vila Alegre, ela necessitava de uma reforma urgente e, por incrível que pareça, ela durou dez meses de reforma, tá? E está muito bonita, foi feita nos mínimos detalhes para que pudessem acolher as pessoas que ali frequentam, né? Só falta um detalhe, só falta o ar-condicionado. E nesse calor de três lagoas, meus amigos, só falta isso, né? Mas foi mexido no som, foi mexido na pintura, enfim, todos os detalhes ali, só falta o ar-condicionado. E como que tem sido a participação da comunidade ali? Também bastante procurado, né? A missa acontece às nove horas da manhã, nos domingos, e às dezenove horas. Ali nós temos nove e dezenove horas, né, a missa. Por que que vocês fazem nesse horário? Tradicionalmente sempre é sete e meia? Pois é, primeiro que sete horas não daria conta, porque nós temos lá na Igreja de São José. As nove horas é um horário bom em que as crianças já acordaram, e nós temos ali também, nos domingos, né, todas as equipes que participam, e tem uma missa que é voltada para as crianças. Então, nove horas da manhã, nós acreditamos ser um horário, assim, muito bom. Os pais também participam, então a gente consegue acolher com muito carinho. E ali, por incrível que pareça, tem um espaço onde as crianças, elas dizem assim, eu vou lá na pracinha de São Francisco, né? Então quem participa sabe do que eu estou falando, e as crianças ali correm, brincam, enfim, né? Aí você fala assim, mas brincam justamente na hora da missa? Não. Então, elas chegam antes, e depois elas querem ficar um pouquinho mais lá na chamada pracinha de São Francisco. Isso é muito bonito, tá? E uma vez que as crianças ali estão, os pais realmente ficam despreocupados, porque é bastante acolhedor o espaço. E é muito importante os pais levarem seus filhos, independente de religião, gente, seja para as igrejas evangélicas, católicas, independente de religião, os pais precisam ensinar os seus filhos uma vocação, precisa ter essa base familiar. A gente vê tanta criminalidade, tanta coisa errada acontecendo, justamente por falta disso, né? Por falta de amor a Deus, por falta de acompanhar, sabe? Precisa ter esse acompanhamento mesmo. É importante que os pais levem seus filhos, né? Logo pela manhã, eu utilizo essa expressão, logo pela manhã, ensine as pequenas virtudes, para que quando, no anoitecer, na sua velhice, você saiba justamente do legado que seus pais cunhou em seu coração. Os ensinamentos advêm justamente no início, na infância, as virtudes, os ensinamentos de Deus. E como você mencionou, a igreja é um lugar onde todos se sentem bem, né? O conforto espiritual em que se sente, os momentos de altos e baixos, e ali você é acolhido e amado por esse Deus que te ama profundamente. Eu sempre costumo dizer àqueles que estão mais próximos de mim, Deus não aponta dedo. Ele estende as mãos e convida você. Convida você para fazer uma experiência com Ele, uma experiência verdadeira de amor profundo. Então, quando os pais ensinam essas virtudes para os filhos, os filhos continuarão a amar a Deus e amar os irmãos do jeito que eles são. E eu costumo sempre dizer encrenqueiro, barraqueira, né? Os nossos irmãos, eles têm esse jeito bonito de oferecer com esse legado para que sejam amados, que sejam perdoados e que sejam queridos. Então, uma vez que os pais levam os filhos para a casa de Deus, pode ter certeza, eles não se perderão. Isso é muito importante. Fica aí o recadinho para os pais, viu, gente? Independente da sua religião, leve lá. É muito importante ter esse acompanhamento, né? A família estar presente. Isso é fundamental para que as crianças cresçam e os cidadãos do bens, né? Padre, eu quero agradecer a tua presença, deixar os microfones abertos para as suas considerações finais, para quem quiser participar do evento, enfim. Quem não quiser participar do evento, mas quiser ajudar também pode, né? Fica o convite para você que está nos ouvindo. Igreja de São José, o almoço festivo, dia 17, a partir das 11 horas da manhã. Aquele espaço tão acolhedor, tão bom, é onde você se sente realmente família. Então, se você ainda não adquiriu o seu convite, queira ligar lá na paróquia 3522-1818. Procure saber, né? Com a equipe organizadora. Há muitas pessoas que também pegaram os convites e agora, essa semana, até quarta-feira, deve fazer a devolutiva. Até ontem nós estávamos com 105 mesas já vendidas. Então, por isso que a gente... Eu, sinceramente, não sei se ainda tem, porque foi muito divulgado nas mídias da paróquia e, assim, teve uma procura maravilhosa. Nós tínhamos pensado 400 pessoas. E excedeu, se você fizer a conta simples, né? Nós já passamos de praticamente 550 pessoas. E a gente precisa realmente, assim, acolher bem. Nós precisamos dar essa devolutiva a esses que procuraram justamente para que sintam já um gostinho de serenata. Depois eu venho aqui para falar o que é essa serenata de São Francisco de Assis que está aí, está chegando. Não vou dar um espóliozinho, mas é realmente, assim, uma festa que parou a cidade. Que maravilha! Fica o convite já para o senhor Vicky falar, tá bom? Obrigada pela sua presença, que a gente tem uma semana abençoada, viu? Eu que agradeço. Agora são 7 horas e 35 minutos, 7h35. Vamos a mais um intervalinho? E, na sequência, a gente já volta com mais informações. É rapidinho. E, na sequência, a gente já volta com mais informações.